Beber, né? Usar essa máscara e amamentar, por exemplo? Olha, não. Ela absorve na pele. Ela vai ficar molhadinha por um tempo, alguns minutos, e ela vai absorvendo na pele. A gente não pede pra fazer no período que depois vai pra casa, pra não suar como toda a máscara, como uma maquiagem. Pra não suar, pra não esfregar o rosto, pra não ficar exposto. Então, o que ela fizer durante, enquanto estiver com a máscara, que não exija muito dela, pra que não sue mesmo. Uma questão é só essa. Isso. Trabalha no escritório, tá no ar-condicionado, vai ficar lá paradinha, vai ficar sem se movimentar muito, sem suar e tal, sem precisar esfregar o rosto, limpar. Pode, tranquilo. Eu digo por causa do incômodo, da cor. Ainda não conseguiram passar ela pra uma cor de base. Mas tá entre nós, né? Tirada da lava do vulcão, até conseguiram uma cor muito bonita. É verdade. Poderia ficar, gente, imagine. Agora, esse é uma vez só que a pessoa vai à clínica e é aplicado o produto e depois ela passa a aplicar em casa? Não. São cinco pilhas feitas na clínica. Na verdade, três pilhas e duas máscaras. São semanais. Então, uma vez por semana, se ela fizer o vulcanais, uma vez por semana estará na clínica por cinco semanas e depois entra o tratamento em casa. Não. Inclusive, ela vai fazer em casa, junto com a gente. Até mesmo pra gente ir acompanhando a evolução do caso dela. Agora, o que eu sei é que o resultado é impressionante. É. O resultado é ótimo. Como que a pele rejuvenesce, como que as manchas realmente são expulsas da pele daquela pessoa. O mais maltratada que esteja, a pele é totalmente revigorada mesmo. É revigorada e os produtos que você vai utilizar em casa são excelentes qualidades. São produtos que a gente até indica que a paciente use depois de seis meses, inclusive, o produto pra manter o seu tratamento, pra manter a sua pele bonita. Olha aí, quer dizer, todo outono e inverno usando, pega um pouquinho da primavera, você começa agora, mas mesmo durante o inverno, dia de chuva, tem que estar com proteção solar. Tem que estar com proteção solar. Isso é importante, né? É muito importante, com certeza. A proteção solar é o que vai nos auxiliar muito nesse processo de despegmentação da mancha. Até porque, gente, com vulcanais ou não, depois que a gente aprende o quanto precisamos cuidar da nossa pele, principalmente facial, nunca mais você quer andar sem protetor solar. Você quer tudo com proteção solar. Além do protetor solar, nós mulheres que usamos maquiagem, queremos a maquiagem com protetor solar, se possível, chapéu também. E vamos embora, porque a gente entende que a nossa pele do rosto não é pra ficar expondo ao sol, que aí envelhece mais rápido, independente do tratamento que realiza, né? É verdade, Ana. Bom, eu tenho foto aí dos produtos que a paciente ou o paciente vai levar pra casa pra usar enquanto vulcanais é aplicado também na clínica. E aí, depois das cinco semanas, ele continua aplicando o produto em casa. O tempo que ele vai aplicar é de acordo com o nível da mancha, o rejuvenescimento que esse paciente quer ou não? É um padrão pra todo mundo? Não, é um padrão pra todo mundo. É o mesmo período? É o mesmo período. É importante que o paciente, após a aplicação na clínica, ele siga esse processo de home care, que é o tratamento em casa, pra que o resultado seja muito maior do que ele já tem. Agora, tem assim, inglês, aquele risco de terminar o tratamento de vulcanais e ter que fazer outro vulcanais? Ou não pode? Aí teria que ser outros tratamentos complementares? Não, pode ser que a pessoa necessite de mais alguma sessão, porque como nós aplicamos são três peelings e duas máscaras. Então, pode ser que o resultado final não seja totalmente a eliminação da mancha. Mas aí a gente estaria indicando também pra dar uma continuidade. É por isso que é mais importante que a pessoa sempre use o home care, que ele siga o passo a passo, porque aí ele vai ter o resultado total. Se a pessoa ficar meio que assim, deixar de passar num dia, num outro, pode ser que o efeito total não seja o ideal. Agora, a gente é um produto à noite e um pela manhã, não é isso? Isso. É, o que a gente vai mostrar é agora. Nosso operador de vídeo, pode, olha aí, esse aí é o primeiro? Esse aí é o clareador da noite. Esse é o da noite. Ele é maravilhoso, ele tem vitamina C, retinóico, ácido mandélico, ácido códico, ácido físico. Ele é um mesclado de ácidos que vai clarear a sua pele. E dá vitaminas à pele que ela precisa. Isso, por isso trata o rejuvenescimento. Que fantástico! É, naturalmente a gente vê, porque quem se alimenta melhor, tende a ficar com uma aparência mais jovem, mais tratada, mais bonita. A pele é a mesma coisa. A pele é a mesma coisa. Porque se você der o alimento pra ela necessário, as vitaminas necessárias, esse produto aí já tem disponível na clínica, começou o tratamento com o Vicanayse, já é disponibilizado esse produto. Já é disponibilizado. Inclusive, a doutora indica pra pacientes que já fizeram tratamentos, às vezes nem tão indicados pra mancha, mas pra rejuvenescimento, potox, preenchimento, e quer continuar tratando a sua pele, ela indica como um creme noturno. Toda mulher tem que ter um creme noturno. As máscaras noturnas que a gente toca, a cara verde. A mulher tem que ter isso, né? A gente está aí falando algo importante. É muito raro nos dias de hoje, a mulher não ir dormir tendo passado o seu creme facial. Não é? Pelo menos à noite ela já tem assim. Eu conheço homens que não dormem sem passar o ácido dele, o creme, fazer a higienização. Fico, mas você tem paciência pra isso? Tenho! Tenho cuidado da minha pele, a idade tá passando. Isso é muito interessante. O cuidado tem aumentado nas pessoas, né? Isso em qualquer idade, as pessoas têm procurado se cuidar mais. Vocês têm visto isso lá na clínica, né? Nossa, muito! Graças a Deus! Graças a Deus! Tem aí mais um produto então que é usado pela manhã. Aí pela manhã lava o rosto com água simplesmente? Não, sabonete líquido de preferência. Ah, facial. 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 E o Regeneranderme, que é um hidratante. Ele não é só um hidratante. Ele é um regenerador de pele. Ele... E não fique preocupado que tiver pele mista ou oleosa, porque ele é indicado pra qualquer tipo de pele. É uma emulsão, ele é bem suave. Não vai ficar com aquela pele melecada, que as pessoas às vezes acham que vai ficar. Ele é um regenerador. E tem gente que achar que aquilo fica derretendo no meu rosto, no meu rosto. Ele tem ação anti-inflamatória. Então, ele é excelente. Principalmente no caso de acne. Tem gente que não tem acne, mas tem a pele e fica irritada, né? Isso. Pessoas muito brancas geralmente. Ele previne isso mesmo. Inclusive, ele é indicado depois de lasers muito fortes. Tipo o CO2 que você fez. Ah, foi esse que você me aplicou? Foi. Junto com a doutora? Com a dermatologia? É o regenerador de pele. Como ele é delicioso. É. Ele refresca a nossa pele e realmente não fica melado. Não, ele absorve completamente. Fantástico. Eu já provei esse aí, viu gente? Tá aprovadíssimo. Então, são dois produtos apenas. Estamos falando do Vulcanice. Um tratamento revolucionário que você encontra na Dermoclin, sua clínica de dermatologia e medicina e estética. Eu estou conversando com as esteticistas Evelyn Ribeiro e Glaze Maia falando pra gente aí de um dos muitos tratamentos que a Dermoclin oferece. Para a pele, a gente está falando hoje do tratamento facial, que inclui também colo e mãos, caso você queira incluir. Agora, fala pra gente um ponto importante. O preço, né? A gente não vai falar aqui quanto custa o tratamento do canal, se você vai até a clínica, vou deixar já o endereço e telefone. Mas a Dermoclin facilita o pagamento de qualquer tratamento? Facilita. Nós parcelamos os tratamentos. Cheque, boleto, cartão. A nossa intenção é que você fique bonita o ano todo. Esteja feliz, né? Não é pra você ir lá fazer o tratamento e depois ficar desesperada. Ai, como é que eu vou pagar isso? Não. É feito um planejamento, inclusive, porque essa anamnese vai mostrar o que essa pessoa vai precisar fazer. Não é? É feito um prazo ali. Eu acho muito interessante isso, gente. Porque fala assim pra gente, olha, você vai ter o prazo X pra fazer esse, esse e esse tratamento, tá, Bíola? Então, se organiza. Vamos ver como vai ser feito. Quantas vezes por semana você pode vir à clínica? Que dias que é melhor pra você? Que horário? Vamos fixar já esse período? E é muito interessante. Quando eu vou marcar alguma coisa, a recepção já fala assim, ah, tem que ser à tarde, né, Fabiola? Mas antes das quatro que você tem seu ônibus na faculdade. Gente, olha só. E eu vejo elas fazendo isso com as pacientes. Nós temos um horário bem extenso, né? De nove da manhã às nove da noite. E sábado, de nove a meio-dia. Impossível. Nem que seja na hora do almoço, dá uma corridinha lá. É verdade. Vocês ficam disponíveis no horário. Você é a data do horário da paciente, do cliente, né? Fantástico, gente. Vulcanice, o fim das manchas. E você aí dando, bem-vindo aí ao rejuvenescimento da sua pele e do rosto. Você pode tratar também cola e mãos. Vulcanice já está disponível na Dermoclin. E você agora vai poder anotar endereço e telefone da clínica. Quero pedir pra vocês deixarem os contatos lá com a clínica. Que nesse horário de nove da manhã, né? Isso, nove da manhã, nove da noite. Pode estar ligando, não fecha pra almoço. Pode estar ligando, não fecha pra almoço. É 3365-5719, na Coronel Carvalho, na recepção do Hotel Palace. É fácil de encontrar ali em frente ao CEAVE, gente. Então achou o Hotel Palace, você entra na recepção, aí tem a porta de vidro. Entra ali, fala com o pessoal, agenda o seu horário. É interessante que de repente você quer ir a primeira vez, não pra já fazer um procedimento, mas pra conhecer o produto. Eu acho interessante que vocês pegam o produto, mostram pra gente, né? Se for o aparelho, mostra o aparelho pra gente. As recepcionistas também estão treinadas pra quando você ligar, pra tirar uma dúvida. A gente brinca que todo mundo é meio dermatologista lá, porque se fica na dúvida do ácido, a gente liga pra doutora, a doutora não tá lá, a gente resolve pelo telefone. Não precisa, às vezes eu moro lá em Mambucá, porque eu tinha uma dúvida do ácido. Liga lá pra clínica, a gente dá um jeito de resolver o seu problema. Ficou na dúvida sobre o tratamento do vulcanais, liga pra lá. Se nós não estivermos por perto, elas estão treinadas pra te dizer como funciona, quantas etapas, como a marcação, tudo direitinho. Que lindo, hein, gente? Então, olha, Dermoclin fica ali na Coronel Carvalho, 275, na recepção do Hotel Palace. Não fique constrangido, entra lá, o pessoal muito carinhoso. Não tem essa não, né, de que público pra ir a Dermoclin tem que ser selecionada. Tem que ser um público que quer se cuidar e que se ama. É isso aí. Não é? Uma pessoa, não, eu quero me cuidar, me amo, chegou o meu momento, vou até a Dermoclin. Pronto. Já tá feliz, você vê as mulheres e os homens sentando lá. Adolescentes. Adolescentes. Se cuidando, gente. Não, a minha mãe veio aqui, me indicou, uma amiga veio. E acho interessante que a equipe da Dermoclin tá sempre pronta, assim, a receber você. Se você tiver algum tipo de queixa, é importante falar isso, a equipe te recebe com carinho. Olha, qual é a sua queixa? Ah, esse tratamento, eu não tô me adaptando. Por quê? O que que tá acontecendo? Você não consegue fazer, terminar? Então, vamos ver algo mais prático pra você. No meu caso, eu sou muito prática, eu gosto de pouco produto. A doutora Fernanda sempre acha um tratamento pra mim que exija menos de mim. E aquela mulher, aquele homem que fala, não, eu, pode passar o que for que eu vou usar. Ela passa, então, o produto, só que aquilo, o resultado vai ser mais rápido, quanto mais você obedecer o tratamento, né? Mas eu já tô muito feliz, quero deixar esse testemunho aqui. Tô muito feliz, o CO2, assim, me deixou muito mais alegre com a minha pele. Hoje, pela primeira vez, dei menos maquiagem pra vir pra cá. Então, as manchas, gente, como reduziram? Eu sou daquela classe que fica manchada à toa, né? E a Dermoclin tem dado jeito na minha vida. Olha, obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Evelyn, deixa suas considerações finais. Olha, eu acho que os pacientes, nossos clientes, tem que se cuidar o ano todo. Esse tratamento, nós viemos ano passado falar no verão sobre a vacina anti-AIDS. É a mesma linha que fez a vacina anti-AIDS, que gostou. Vai amar esse tratamento, que também é excelente. A gente já tem a vacina anti-AIDS, né? A gente já tem a vacina anti-AIDS. Então, estamos esperando todo mundo lá na clínica, sem manchas, sem rugas. Olha aí. E tornando-se amigas, né? Porque lá na Dermoclin você está na amiga da equipe. É tão gostoso, gente. E Gleise, deixa suas considerações também. É, é isso mesmo. Espero ver todo mundo lá, porque vão gostar do tratamento, sim. E o resultado que vocês vão ter vai ser excelente. E você pode ligar agora, hein? 3365 5719. Você fala com a Dermoclin, com a recepção. Você pode encaminhar para qualquer membro da equipe. 3365 5719. Eu termino a minha quarta cor de rosa, que foi ao vivo para você, mas ainda não terminei o programa. Vamos break correndo e volto já já. No próximo bloco tem mais para você. Não saia daí. A Pizzaria Cabana acaba de inaugurar a sua mais nova filial. Ambiente amplo e confortável e excelente localização. Pizzaria Cabana é para você, é para os seus amigos, é para a sua família. Na Pizzaria Cabana as pizzas são feitas em forno a lenha, massas artesanais, além de picanha na brasa, churrasco e aperitivos variados. Não deixe de saborear. Isso é Pizzaria Cabana. Credibilidade, competência, ética e amor. Tudo isso não se encontra em qualquer lugar. Visite a clínica de reabilitação oral e eleve a sua autoestima e a sua qualidade de vida. 3361-2420 ou 3361-1480. Jacuecanga, rua Winston Maruca, 163, próxima Marina. Clínica de Reabilitação Oral. Dug Ternos e Acessórios. O atendimento é bom, o produto é bonito e o preço é muito barato. Dug Ternos e Acessórios. Há 15 anos vestindo você. Em Volta Redonda, Cider Shopping e Retiro. E no Centro de Angra dos Reis. São Semana Maluca Dug Ternos. Ternos, camisas esporte e camisas polo com até 50% de desconto. Imperdível. Aproveite essa maluquice de até 50%. Dug Ternos e Acessórios. Volta Redonda, Retiro, Cider Shopping e Angra dos Reis. Conquiste seu lugar na universidade. Venha para o Seduc, o melhor do maternal ao pré-vestibular. Um sistema objetivo. Matrículas abertas para 2011. Com quadra poliesportiva, piscina infantil e laboratórios. Seduc Cooperativa Educacional Capacidar. Em Jacuecanga, próximo ao GDV. 3361-1695 e 3361-1902. O Seduc aprova nos vestibulares e capacita para a vida. Acesse www.seduc.com.br Como eu sou dentista, trabalho em tempo sentado, de calça. Tenho uma grande retenção de líquido. Tenho uma drenagem para melhorar o inchaço, o celulite. Faço também o celutec. E melhorou tudo. Melhorou a autoestima, melhorou o contorno do corpo, a textura da pele. A gente se sente melhor com a gente mesmo. A Dermotin é um presente para toda mulher. Dug Ternos e Acessórios. O atendimento é bom. O produto é bonito. E o preço é muito barato. Dug Ternos e Acessórios. Há 15 anos vestindo você. Em Volta Redonda, Cider Shopping e Retiro. E no centro de Angra dos Reis. Caravana conquistando o impossível. Com o irmão Alexandre. Passando por Egito, Israel e Europa. Uma viagem que vai marcar a sua vida. Você vai conhecer a Terra Santa. Cafarna 1, Mar Vermelho e Galileia. Monte Sinai. Muro das Lamentações. Cesareia. Rio Jordão. Nazaré. Belém. E Jerusalém. Pagamento facilitado em até 36 vezes. Mesmo depois da viagem. Saída em novembro. Informações e contatos. 24995556382137892069 ID81-6885 www.irmãoalexandre.com.br Agência de Turismo US Travel Música De volta com o programa Cada Dia. Eu estou quase, quase indo embora, gente. Tem recadinho aqui que eu estarei lendo. Mas, primeiro, a gente vai estar orando. Tá bom? Eu vou estar orando, encerrando o programa de hoje. E aí eu leio o recado do pessoal que deixou. Olha, um monte de recadinhos chegando aqui. Que gracinha, gente. Eu gosto tanto que vocês participem comigo. Vamos ver. Olha, o Pastor Joel Amanhã a gente deixou aqui um scrap. A Cris Tempinho Bom, a Cris Dias deixou também paz. Minha querida, sou sua fã, assisto seu programa. Obrigado, Cris. Muito obrigada pelo seu carinho enorme. E o Pastor Joel Amanhã, gente, é da igreja. Lá no Camorim, a congregacional Agape. Congregação do Camorim. Ele está convidando aí para um evento na quadra de esportes. Que é um evento abençoadíssimo que vai acontecer lá. Eu vou estar anunciando, então, melhor para vocês. Sexta-feira eu vou estar contando mais detalhes desse evento. Tá bom? Vou falar com o Pastor Joel. E a gente vai contar para vocês aqui. Os demais que deixaram um recadinho aqui. Eu vou... Entrou um monte de coisa aqui, gente. Os demais eu vou estar lendo. Tá bom? Então, vamos orar primeiro. E eu dedico a última canção do dia para vocês que deixaram mensagem e estão fazendo oferecimento. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia. Pedir a tua graça e a tua misericórdia, a tua compaixão. Quero orar agradecendo ao Senhor pela tua fidelidade. Porque embora estejamos num mundo onde as notícias de guerras e rumores de guerra, aonde tragédias e catástrofes têm se tornado tão comum, eu tenho descoberto que a tua paz é possível estar no nosso coração. Mesmo em dias tão maus, aonde temos chorado juntos com famílias que nem conhecemos pessoalmente, como foi o caso lá de Realengo, daquela tragédia, aquele massacre. Deus, senti como se fosse a perda dos meus filhos, sem conhecê-los pessoalmente. Mas as notícias têm nos chegado de forma a nos envolver tão fortemente emocionalmente. Mas o Senhor tem sido bom e zeloso, tem trazido paz ao nosso coração. Deus, a tua palavra ensina que a tua paz o Senhor dá e não a dá como o mundo dá. Eu quero pedir a tua misericórdia, a tua graça, que o mundo, que as famílias, que as pessoas entendam que a tua paz é suficiente para que as suas almas descansem, para que essas tragédias diminuam. Ou ainda que elas aconteçam, que essas pessoas entendam que tendo um encontro real contigo, será possível viver nesse mundo tão mal, onde temos encontrado tanta maldade. Pai, traga a tua paz, traga a tua alegria. Cada um que nos assiste, que nos ouve, cada pessoa dessa cidade ou fora dela, leve a sua alegria e a sua paz com forte corações. Traga equilíbrio mental, emocional. Que as pessoas, Pai, possam ser curadas e tratadas dos seus traumas, das suas feridas, para que não venham ferir a outros por causa de sua história de dor. Abençoe cada um em nome de Jesus. Ora em especial por cada mulher. Cada mulher que nos assiste, cada mulher que nos ouve. Seja agora abençoada emocionalmente e espiritualmente. As mulheres precisam de equilíbrio, precisam estarem bem posicionadas. Ajude cada uma, Pai, a se encontrar na sua presença. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço grandemente. Amém. Graças a Deus. Olha, um grande beijo a todos vocês. E eu quero encerrar com uns recadinhos. A Rosa disse, oi Fabíola, eu quero participar do programa. Então tá aí, Rosa, participando. E a gente vai... Você também tá participando do sorteio, tá bom? O sorteio que acontece toda sexta-feira. O Márcio, lá do Márcio Rosa, disse, oi Fabíola, tudo bom? Gostaria de ver o clipe e ouvir Deus tem o melhor do Fernandinho. Márcio, infelizmente não tenho ele aqui agora disponível. Vou encerrar com Mariana Carreiro e vou dedicar pra vocês aí do Márcio Rosa Cabeleireiro, tá bom? Não fica triste não. Faz o seguinte, na sexta-feira, que é o programa musical, vou trazer Fernandinho pra você, tá bom? Exclusivamente pra você. A Maliette me enviou, Fabíola, olha há quanto tempo eu vejo e amo você. Gente, entrem aí no meu cult e vejam. Ela fez uma montagem do tempo que eu era da telinha. Que gracinha, ainda pegou uma carinha, né? De Barbie na caixa minha. Uma fofa, a Maliette. Olha o Beto Pimenta, disse, bueno dia, Fabíola. Que legal. Eu gosto dessa língua. Amei o devocional de hoje, apesar de ainda não ser evangélico. Acredito que quem se ajoelha diante de Deus não se curva diante de nenhuma dificuldade. É isso mesmo, Deus olha pra essa pessoa, é verdade. Ele diz que oferece essa próxima canção a todos lá do meu serviço, serviço dele. Laboratório Projeto Pumar. Peraí que tá entrando esse crepe aqui, tampando a mensagem, peraí. Abraços e fique na paz. Ah, já que hoje é o dia do Kiss, beijo, né? Manda um beijo pra jovem Nelly, lá da Caputera 2, ok? Obrigadinho, Nelly. Beijo carinhosíssimo do Betinho e meu também pra você, tá bom, Nelly? Lá na Caputera 2. Grande, grande, grande beijo mesmo. Hoje é dia do beijo. Que a gente possa lembrar de tratar mais ainda carinhosamente as pessoas à nossa volta, né? Falar nisso, vou deixar um beijo carinhoso para a minha produção. Cassi Fernandes, meu maridão, meu beijo especial pra você também, tá bom? Aproveitando que hoje é o dia do beijo. Muitos beijos. Deus abençoe muito o coração de todos vocês. Fiquem com a linda canção de Mariana Carreiro, A Morte Vira Vida. Essa canção é linda. Foi gravado num cenário lindo de uma cachoeira, lá em Teresópolis. E você não perdeu por esperar. Grande beijo. Até amanhã. Continue participando com a gente. Sexta-feira tem sexta musical. Eu vou ler todos os recadinhos aqui. Continua ligadinho, tá? Grande beijo. Deus abençoe. Tchau. Olha pra dentro de mim.